Bem, hoje, um dos predetores da nossa conferência de família está conosco. É um amigo que eu tenho não tem muito tempo, mas eu já admirava o trabalho dele. Ele tem quase seis milhões de pessoas que o seguem nas redes sociais. O pastor Antônio Júnior produz três inserções, três vídeos por dia na internet, com mensagens de altíssimo nível, do profundo de Deus para o coração das pessoas. E ele tem crescido nas redes sociais de uma maneira inexplicável. Só Deus na vida de um homem para realmente o alcance que o pastor Antônio Júnior alcançou se estabelecer. Não tem marketing, não tem impulsionamento, não tem nada. Tem Deus na vida dele e ele comunicando com o mundo. Hoje nós estamos em um restaurante, chegamos lá, o rapaz que ia servir a gente conhecia ele. Eu acompanho os seus vídeos. Aí chamou outro, o pastor Antônio, eu também acompanho. Que legal, que bacana. Só não deram desconto, mas tudo bem. A gente perdoa, não é? Porque eles também não podem, porque eles não são os donos. Os donos têm que assistir. Então, gente, ele veio acompanhado da esposa dele, é um casal maravilhoso, muito querido. Queria que a irmã Taís casse de pé. Muito bem-vinda, irmão. Obrigado por você ter vindo com ele. E eu queria chamar aqui agora o pastor Antônio Júnior, por favor. Que é esse comunicador das multidões, para trazer um recado de Deus ao nosso coração. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus pela vida dele? Amém? Antônio, a palavra é sua, irmão. Glória a Deus. Ô, irmão, a paz do Senhor a todos. Quero agradecer a todos vocês que vieram aí pelas redes sociais, aceitaram o convite. E eu sei que talvez não vai ser possível, né? Conversar, a gente trocar braços aí. Mas recebo o meu carinho da minha esposa. Quero agradecer também ao pastor Josué Valandro, a Bianca, que receberam a gente tão bem. E nós estamos muito felizes, e principalmente por esse momento aqui, em que nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu gostaria de fazer uma oração, antes da gente começar. Feche os seus olhos, e vamos pedir que o Espírito Santo ministra aos nossos corações aquilo, a mensagem que Ele quer falar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta noite tão abençoada para ouvir a Tua mensagem, Pai, a Tua palavra, porque nós cremos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que vieram, talvez, pedindo uma coisa, mas o Senhor tem algo muito melhor. Eu sei que muitas pessoas estão aqui cheias de necessidades, mas o Senhor tem algo mais profundo, algo mais forte que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Então, nós abrimos nossos ouvidos espirituais nesta noite, os nossos olhos, e te pedimos, revela a Tua palavra a nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, já faz um tempo que Deus tem me feito enxergar o quanto o nosso mundo está mudado, o quanto está se transformando. Nós vemos que parece que em muitos pontos o ser humano melhorou, parece que o homem evoluiu por causa do conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente pode educar melhor os filhos, hoje a gente pode ter um respeito, hoje a gente pode entender mais o próximo, demonstrar tantas coisas boas, mas nós sabemos que o homem continua mal por causa do pecado. A natureza humana é maldosa. E isso desde pequeno, porque a gente vê que isso já vem entranhado no ser humano. A Bíblia conta que isso é por causa de Adão e Eva, que eles desobedeceram a Deus, e por causa daquela desobediência o pecado entrou, e com isso a morte entrou, e veio até nós. E nós sabemos que isso não tem como reverter com a nossa força, ninguém pode escapar da morte, mas nós podemos confiar e crer naquele que venceu a morte, que é Jesus. E ele sim tem poder sobre tudo. E ele disse, olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus foi o único que não pecou, ele foi tentado de todas as formas possíveis, mas ele não caiu em tentação, e ele se tornou por isso o autor da nossa salvação, o único que pode nos salvar deste mundo. E como eu estava falando, o ser humano parece que melhorou em algumas coisas, mas ele continua com a sua natureza má. Mas existe uma coisa que tem se transformado e a gente muitas vezes não para para pensar, que é a tecnologia. Hoje eu tenho um filhinho Daniel de dois anos, a Lorena de cinco, ele já mexe no smartphone melhor do que muita gente. o Daniel com dois anos já passa o vídeo, pula para o próximo vídeo, então a tecnologia já está entranhada na nossa vida e a gente não percebe. Só que eu vou mostrar para você que isso faz parte de profecias da Bíblia que estão se cumprindo. E o que a Bíblia deixa claro é o seguinte, nos últimos tempos nós temos que ficar atentos aos sinais, ao que está acontecendo ao nosso redor, por quê? Porque senão nós vamos ser pegos despercebidos, nós vamos ficar tipo anestesiado, com tanta coisa acontecendo, nós não vamos perceber o que está acontecendo de verdade. E nós precisamos, como diz a Bíblia, nós precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. E nesse fim dos tempos, nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, eu quero refletir com você sobre essa questão da tecnologia, ela está avançando muito, e eu particularmente eu gosto muito, quando lança um videogame novo, um celular, uma TV nova, eu quero saber sobre aquilo, eu gosto muito de tecnologia, mas ao mesmo tempo é algo assustador. O que tem acontecido aí, se você fica por dentro das notícias da tecnologia, é algo assustador. E tudo começou quando nós vemos a Revolução Industrial. O que aconteceu? Os homens criaram máquinas que essas máquinas faziam o trabalho braçal. Então, uma máquina de repente ela era capaz de fazer o serviço de muitas gente, talvez milhares de homens. E essas máquinas faziam até mesmo com mais eficiência, faziam mais rápido, mais barato, foi uma revolução no mundo. Só que quando houve essa revolução, talvez eles se assustassem, porque antes não tinha eletrodomésticos, eletrônicos, não tinha isso. E de repente começou a surgir tanta coisa assim. Mas eles nunca talvez imaginassem que chegaria ao ponto que está chegando hoje. E sabe qual é esse ponto? É a inteligência artificial. Agora, as máquinas é como se elas pudessem pensar. É como se elas tivessem vida própria. E você vai ver que nós já estamos vivendo isso no nosso dia a dia sem perceber. Então, a inteligência artificial, essa tecnologia está sendo comparada à descoberta do fogo. Quando descobriu o fogo, tudo mudou. Se podia, começou a fazer coisas que antes era impossível. Olha para você ver o que isso representa do que está acontecendo exatamente hoje diante dos nossos olhos. Então, eu procurei no dicionário, a palavra artificial significa o seguinte, algo que foi produzido pelo homem e não por causas naturais. Então, aqui a gente vê que é algo artificial, não é natural. Ou seja, foi produzido pelo homem, ou seja, o homem tem o domínio. O homem, por mais que a máquina possa pensar, ter um pensamento, aquilo ali está limitado. por quê? A palavra inteligência significa assim, capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito, adaptando-se a elas por meio do conhecimento adquirido. Então, o que seria essa inteligência artificial? Ela tem a capacidade de resolver coisas, só que diferente daquela época da revolução industrial, agora elas se adaptam de acordo com o conhecimento que ela vai adquirindo. Ou seja, agora uma máquina que tem inteligência artificial, ela pode entender, ela pode pensar, ela pode raciocinar, analisar toda a situação, ela pode aprender com os erros, ela pode corrigir erros, ela pode interpretar toda aquela situação. E eu vou dar um exemplo básico aqui, o GPS. Quando se criou, ele simplesmente apontava as suas, hoje o GPS já começa a saber lá na frente, de acordo com vários dados, que o computador ali vai tendo conhecimento, ele já consegue saber se está tendo um congestionamento lá na frente. Então, ele já te direciona por um caminho mais rápido. Então, tudo isso é inteligência artificial, ele vai aprendendo o sistema, de acordo com o seu comportamento, às vezes você está assistindo um tipo de vídeo no YouTube e ele te recomenda vídeos parecidos, isso é inteligência artificial, ele já está entendendo o seu gosto e tudo já vai ficando, as publicidades são assim, você começa a ver coisas parecidas, coisas que você gosta, que é do seu interesse. Nós vemos os carros autônomos, que ainda é novo, mas já está acontecendo e esses carros, eles já começam a saber, se tem uma pessoa passando na frente, então, eles já andam sozinhos, eles já estão dizendo que os nossos filhos, dependendo da idade deles, eles nem vão fazer autoescola mais, não vai precisar fazer autoescola mais, aprender a dirigir, porque daqui a pouco ninguém vai precisar dirigir mais, então, algumas coisas que a gente hoje, até dá risada, a gente pensa, jamais vai acontecer, daqui a pouco já vai ser realidade, nós nem vamos assustar mais, não é verdade? Nós vemos também o atendimento online, hoje você conversa no chat, lá na loja virtual, para comprar um presente, aquele chat, ele já está ficando inteligente, está ficando cada vez mais parecido com o ser humano, e tudo isso, por causa dessa inteligência que vai aprendendo, e tem algo novo que muita gente ainda nem sabe que existe, que é o chamado deepfake, ele pega, por exemplo, uma pessoa, ele pega os movimentos do rosto, e a partir daquilo ali, ele pega a voz da pessoa, e ele então faz como se fosse um avatar dela, que nem aquele filme Avatar, e aquela pessoa então, ela é falsa, mas é algo tão realista que você não consegue discernir se é a tal pessoa mesmo, e fizeram o teste com o Obama, e colocaram os dois vídeos, você não consegue saber qual é o vídeo verdadeiro, então, olha o nível que está chegando, então, eles já estão falando que, por exemplo, um apresentador de jornal, essa profissão daqui a pouco vai acabar, e por que que vai acabar? Por quê? Daqui a pouco você vai estar vendo lá o William Bonner, só que não é ele, é o computador já, está usando a boca dele, está usando os gestos, expressões, e como que ele vai fazer? Ele vai pegar direto do Google, a matéria que acabou de sair, e ele já vai transmitir, então, olha o nível que está acontecendo, que está chegando, é como eu falei, é semelhante a descoberta do fogo, vai revolucionar todas as coisas, então, esses são apenas alguns exemplos, e talvez você está aí se perguntando, mas pastor, por que você está falando isso, pastor? Eu vim aqui, eu vi uma mensagem, eu quero saber sobre a Bíblia, a verdade é que todo esse avanço da tecnologia já foi profetizado na Bíblia há milhares de anos, e lá no livro de Daniel capítulo 12, o versículo 4, o anjo, olha o que o anjo disse para Daniel, Daniel 12 versículo 4, Daniel, encerra estas palavras, e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará, então aqui ele fala duas coisas, no final dos tempos, muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento, ou a ciência, se multiplicará, então, essa é uma profecia para os nossos dias, e eu vou te mostrar porque é para os nossos dias, porque se você perguntar para um senhor de 80 anos, mais ou menos, se você começar a conversar com ele, ele vai se lembrar da época em que não existia televisão, não existia rádio, não existia carro, telefone, não existia rede elétrica, coisas que para nós hoje, a gente nem percebe, eles viveram isso, o fato de não ter essas coisas na vida deles, então, olha como pode o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que eles dizem, talvez tenha aproximadamente 6 mil anos de existência humana, só agora, nos últimos anos que começou a acontecer isso, por que será? e outra coisa, nós precisamos ver, aqui ele diz que muitos correrão de uma parte para a outra, o que poderia ser isso, irmãos? Hoje você atravessa um oceano em poucas horas, através do avião, hoje você, mesmo de carro, você consegue ir de um lado para o outro, então, isso tudo são coisas dos nossos tempos, talvez quando ele, Daniel recebeu essa profecia, ele não entendesse nada, mas, o anjo falou, você vai guardar essas palavras para o fim dos tempos, porque no fim dos tempos vai ser dessa forma, tem uma coisa que eu tenho ficado impressionado, é a respeito da área da saúde, você sabia que a anestesia, para você não poder, para você não ter que sentir dor, ela foi criada somente em 1840, ou seja, as guerras que aconteciam na época, não tinha anestesia, às vezes, por coisas simples, a pessoa morria de infecção, morria de coisas, de feridas que ficavam abertas, porque não tinha como fazer anestesia, às vezes tinha que amputar, e era algo assim que os médicos mais reconhecidos, eram os médicos que amputavam o membro o mais rápido, porque não tinha o que fazer, porque não tinha recurso, não tinha uma tecnologia, não tinha o conhecimento, entendeu? Então, era algo que é impensável hoje para nós, hoje você vai no dentista, você não quer sentir a mínima dor, já tem que pôr anestesia, imagina aquela época, irmãos, para arrancar um dente, mas isso é o mais leve, imagina ter que arrancar uma perna, e não tinha o que fazer, era um segurando de cada lado, e punha um pano na boca, e a pessoa ficava gritando, depois que eles foram descobrir que pode embriagar a pessoa para ela dormir, mas, olha como que aquelas gerações eram atrasadas, comparadas aos dias de hoje, então nós estamos vivendo algo marcante que não pode passar despercebido, e por que será que a tecnologia ela tem avançado em tão pouco tempo, e eu vou te mostrar, eu quero te mostrar que três sinais que eu te garanto que não é balela, não é conversinha, sabe aquela pessoa que pensa, sabe pastor, mas, a fim dos tempos todo mundo já fala isso, desde que eu nasci a pessoa está falando de fim dos tempos, mas irmãos, o que eu quero mostrar para você, você vai ver, realmente, agora é o finalzinho mesmo, não sei quanto tempo irmãos, não vim aqui passar medo em ninguém, eu vim aqui abrir os seus olhos, porque nós precisamos ter um compromisso sério com Jesus, nós não podemos brincar mais, já passou essa fase, do oba-oba, nós precisamos agora levar a sério, porque está se cumprindo as profecias, e eu queria que você abrisse comigo, lá em Mateus, capítulo 24, nós vamos ler três passagens, e você vai ver três sinais, de que agora realmente chegou o fim dos tempos, Mateus, capítulo 24, o versículo, o versículo 14, e este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então, virá o fim, nesse contexto aqui, os discípulos estavam perguntando, Jesus, qual é o sinal do fim dos tempos, aí Jesus começa a falar de guerra, entre nações, o amor se esfriando, pestes, nós vemos aí o Covid-19, tudo isso, já está acontecendo, e Jesus então, ele dá um desfecho, ele fala, olha, então o evangelho vai ser pregado em todas as nações, só que naquela época, irmãos, era um contexto totalmente diferente, naquela época, eles pregavam a pé, depois começaram a pregar de cavalo, pregar usando barcos, navios, só que demorava-se muitíssimo tempo para alcançar, para levar a palavra para as pessoas, então, Jesus disse, olha, no fim dos tempos, o evangelho vai alcançar todo mundo, e naquela época, tem um porém, existiam muito menos pessoas no mundo, viviam em regiões, se você for em Israel, você vai ver que tudo é, é um do lado do outro ali, sabe, o Monte das Oliveiras é ali do lado do Getsemane, ali onde Jesus já foi crucificado, é tudo muito, o mundo era muito menor, só que hoje, existem bilhões e bilhões de pessoas, e nós vemos que só existe uma maneira, talvez possa acontecer algo que a gente não sabe, mas, tudo indica que a internet vai alcançar, porque, existem quase três bilhões de pessoas que estão tendo acesso à internet, conhecimento em tempo real, hoje, se surge uma doença que ninguém sabia, os médicos já compartilham aquele conhecimento, qualquer coisa, você compartilha e o conhecimento atinge o mundo inteiro de uma forma extraordinária, então, o cenário já está sendo preparado para que Deus alcance, e Deus, Ele quer contar comigo e com você, amém? Nós somos partes importantes para o reino de Deus, e nós precisamos ficar atentos e pedir que Deus nos mostre o que nós devemos fazer nessa geração, senão, a gente vai usar a internet só para consumir, só para comprar aquele tênis que a gente quer, só para se divertir, mas, quando você compartilha uma mensagem de Deus, você está evangelizando, você está levando adiante a palavra de Deus, e tem muita gente de fora, de outros países que acompanham mensagens aqui do Brasil, como o Josué falou, eu tenho um trabalho na internet e todos os dias mais de um milhão e duzentos mil pessoas assistem os meus vídeos, então, olha o poder da internet, onde que teria igreja para caber tanta gente assim, irmãos? Não dá para esperar mais, e as pessoas estão com sede da palavra de Deus, as pessoas estão carentes de ouvir uma mensagem, então, esse é o primeiro sinal, o evangelho está alcançando as nações e nós podemos ser usados por Deus, nós podemos também ser usados para ir para outros países, para sermos missionários, não existe somente a internet, mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus vai se cumprir e eu quero estar dentro dos planos de Deus. Essa semana eu fiquei tão feliz, surgiu uma matéria lá que eu vi uma matéria de uma empresa de aviação, a primeira empresa de aviação voltada 100% para o reino de Deus, são vários aviões e não é aviãozinho não, teco teco não, é avião forte, grande, só para enviar missionários e o dono dessa empresa falou que sentiu de Deus que chegou o tempo, então, olha isso irmãos, é pessoas despertando para o que Deus quer fazer, o Espírito Santo ele quer se mover, mas nós precisamos acordar e deixar que o Senhor nos use, glória a Deus. O segundo sinal irmãos, está lá em Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, o versículo 3 ao versículo 12 e esse aqui você vai ficar assustado de ver que realmente nós chegamos nesse tempo profetizado. o livro de Apocalipse ele conta a visão que João teve na ilha de Pátimos, então ele teve visões que seria impossível do ser humano pensar, foi algo de Deus mesmo e ele enxergou algo que na época dele seria um absurdo, Apocalipse 11 o versículo 3 ao versículo 12, preste atenção, olha a visão que ele teve das duas testemunhas, diz assim, darei poder, Deus falando, darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco, estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da Terra, se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos, é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano, estes homens tem poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem, olha isso irmãos, vamos continuar, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los, os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade que figuradamente é chamada da Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor, durante os três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados, vamos continuar, os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra, mas depois dos três dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé e um grande terror tomou conta daqueles que os viram, então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse subam para cá e eles subiram para os céus numa nuvem enquanto seus inimigos olhavam, naquela mesma hora houve um forte terremoto e um décimo da cidade ruiu, sete mil pessoas foram mortas no terremoto, os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus, o segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Deixa eu trazer aqui o contexto acontecendo aqui, o fim dos tempos João ele enxergou o fim dos tempos já havia chegado começado para toda a humanidade e toda essa humanidade havia se rebelado contra Deus, na grande tribulação as pessoas elas simplesmente não arrependiam, elas viam os sinais de Deus, o derramamento aqui nós vemos que é a sexta trombeta da ira de Deus, então estava tendo um derramamento do juízo de Deus e mesmo assim as pessoas não se arrependiam, então Deus levantou duas testemunhas e essas testemunhas pregaram durante três anos e meio e ninguém podia fazer mal contra elas porque quem se levantasse contra eles mandavam pragas Deus fazia sinais maravilhas e as pessoas eram castigadas então aquilo era um sinal de que eles eram enviados por Deus só que quando eles terminaram o trabalho deles aí Deus permitiu que eles fossem mortos pelo anticristo então quando eles foram mortos as pessoas ficaram tão felizes e começaram a mandar presente um para os outros porque as pessoas sabe aquele crente que quer ficar no mundo e você está tentando falar de Deus para ele na verdade você está importunando ele porque ele quer ir para o pecado ele quer fugir de 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 Deus e você está chamando ele de volta então as pessoas ficaram tão felizes porque acabou aquela importunação e nós trazendo aqui para os nossos dias está acontecendo isso também irmãos mas não é sobre isso que eu quero falar mas se você analisar está acontecendo isso as pessoas estão com birra de crente de evangélico porque a gente tem ainda os valores de Deus os princípios do reino é manifesta será manifesta na terra onde Deus vai deixar com que as pessoas sigam seus próprios prazeres e as pessoas começam a fazer coisas abomináveis e Deus vai deixar então nós estamos vivendo nessa época irmãos onde parece que antes tinha uma trava parece que o Espírito Santo estava sempre chamando e agora não Deus é longânimo a Bíblia diz que ele demora ficar irado mas existe o momento em que é derramado o juízo por causa da maldade do coração das pessoas então esses homens quando eles terminaram o trabalho deles Deus permitiu que eles fossem mortos e onde está o sinal que eu queria te falar está aqui no versículo 8 e versículo 9 olha o que diz os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade que é figuradamente chamada da Sodoma e Egito onde e meio gente de todos os povos tribos línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados irmãos o segundo sinal que eu percebo aqui é que agora todos nós estamos conectados agora parece que já não tem mais saída agora você tem as notícias do mundo inteiro em tempo real isso na época era algo impossível de se imaginar sequer hoje por que as pessoas estão ansiosas deprimidas porque hoje você fica sabendo de coisas que acontece não vai mudar nada na sua vida mas aquilo polui a sua mente de coisa negativa e você fica sobrecarregado com aquela informação é um excesso de informação está deixando as pessoas ansiosas pessoas com medo então eu lembro teve um dia que eu ouvi uma matéria lá da baleia que morreu lá no Japão e eu fiquei tão comovido fiquei o dia inteiro pensando nessa baleia irmãos eu fiquei o dia todo pensando nossa mas que judiação o tamanho da baleia tal coisas que não tinha nada a ver comigo a gente tem que parar de querer resolver todos os problemas nós não vamos conseguir nós não temos que saber de tudo mas a mídia vai colocando notícia negativa o tempo todo na nossa vida mas aqui está dizendo assim que quando esses homens foram mortos essas duas testemunhas o cadáver deles ficou ali exposto em Jerusalém e o que é interessante é que na visão de João ele viu que pessoas de todos os povos tribos línguas e nações contemplarão seus cadáveres ou seja durante aqueles dias ali os três dias e meio pessoas do isso para aquela época era impossível mas imagina os dias de hoje é muito fácil imaginar pessoas entrando nas sedes sociais procurando saber nossa lá vendo filmagem de tudo quanto é lado daquelas testemunhas então na verdade o que ele viu foi algo muito parecido com o que já começou a acontecer nos nossos dias o mundo está conectado então isso é algo que já é possível através do celular das sedes sociais a tv passa ao vivo aquela informação imagina as pessoas vendo ao vivo aquela cena então esse é um sinal claro que nós estamos é vivendo realmente o fim dos tempos e isso lógico nós ainda não estamos na grande tribulação mas é questão de pouco tempo e o terceiro sinal irmãos passa uma página aí Apocalipse 13 o versículo 15 ao versículo 17 Apocalipse 13 o versículo 15 ao 17 diz assim foi lhe dado o poder para dar fôlego a imagem da primeira besta de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem também obrigou todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa para que ninguém pudesse comprar nem vender a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome o terceiro sinal que provam que nós estamos realmente no fim dos tempos é que nós estamos sendo controlados não tem como você fugir disso você pode lógico morar lá no meio do mato não ter contato com nada mas quem quer fazer isso a tecnologia é uma coisa boa acelera melhora a nossa vida traz praticidade então a gente não quer também se isolar a gente quer cada vez se envolver com a tecnologia e aqui está dizendo que o anticristo ele obrigou todos não importa se é rico se é pobre se é influente se não é todos eles terão que colocar essa marca na mão direita ou na testa a bíblia não fala o que seria mas a verdade é que quem não tiver essa marca não vai poder comprar não vai poder vender a não ser que tenha a marca da besta né implantado nessa pessoa então nós estamos sendo controlados e a bíblia fala que no final dos tempos então vai surgir a primeira besta que é o anticristo e a segunda besta que é o falso profeta a primeira besta que é o anticristo ele vai tomar conta de toda a economia ele vai fazer uma economia global e o falso profeta ele vai cuidar vai dominar a religião então vai ser algo muito mais poderoso na época de Jesus o governo mais poderoso era o império romano eles chegavam nas cidades acabavam com tudo eles dominavam tudo mas eles não tinham a religião e você sabe que é muito fácil se persuadir uma pessoa você mexer com a fé da pessoa é muito fácil as pessoas ficarem cegadas por causa de religião e fazerem coisas atrocidades coisas que elas jamais fariam se elas não tivessem envolvidas com a religião é por isso que nós não pregamos religião nós pregamos um relacionamento com Deus você que veio aqui nessa igreja pela primeira vez pode ficar tranquilo aqui não se prega religião aqui se prega sobre Jesus que é o salvador que ele quer te salvar amém então esses dois o anticristo com o falso profeta eles vão dominar tudo e não vai ter como escapar e quem quiser escapar não vai poder comprar não vai poder vender então eles vão ter um controle enorme sobre a população e a questão e os nossos dias você já percebeu que se você abrir a sua carteira aí parece que já não tem mais dinheiro o dinheiro em papel está acabando irmãos por quê? porque o dinheiro em papel não tem como ter um controle por isso o dinheiro está virando digital não preciso falar do Pix que acabou de lançar vale lembrar uma coisa irmãos não estou dizendo que nada aqui tipo o Pix por exemplo já é um sinal da marca da B não tem nada a ver mas eu estou querendo dizer que o anticristo vai usar sim a tecnologia talvez já seja uma prévia do que está acontecendo certo? então nós sabemos também que as pessoas estão cada vez mais fáceis de aceitar qualquer coisa porque as pessoas vão seguindo a boiada e nós como cristãos não podemos nós temos que questionar nós temos que avaliar com uma visão sensata coerente e não aceitar tudo que eles impõem aqui graças a Deus vocês tem um pastor mente aberta que fala muito sobre isso e eu percebo isso nas mensagens dele glória a Deus por isso porque exatamente nós estamos vivendo uma época complicada homens maus estão tentando nos dominar nos controlar então nós vemos um exemplo o que está acontecendo hoje já a China criou um sistema chamado o sistema de crédito social pode parecer absurdo mas eles já criaram e já estão talvez já começando a implantar esse sistema se baseia no seguinte você vai receber pontuações de acordo com o seu comportamento na sociedade olha o que está acontecendo irmãos você de acordo com o seu comportamento na vida social na sua vida política na sua vida econômica você vai receber benefícios do governo ou você vai receber punições restrições eu vou te dar um exemplo se você não pagar o seu imposto você vai perder pontuação e o que acontece você por exemplo não vai poder ter um emprego você talvez não vai poder viajar e já tem acontecido casos assim lá pessoas não estão podendo fazer coisas que seriam básicas as pessoas não poderão participar de cultos e tem mais uma questão eles fizeram um sistema de pontos que você pode ganhar pontos ao denunciar a pessoa do seu lado olha isso então você vai poder você não mas uma pessoa vendo você ir para o culto por exemplo ela vai poder te denunciar a pessoa obviamente a pessoa não tem preocupação nenhuma porque ela não tem o Espírito Santo então ela com certeza vai denunciar e com isso ela vai ganhar pontos com o governo ganhar benefícios desconto em escola recursos para saúde e ao mesmo tempo aqueles que não agirem da forma correta serão punidos alguém por exemplo que falar isso está lá na lei não estou criando nada da minha cabeça não alguém que falar mal do governo por exemplo vai perder pontos então nós estamos vivendo essa época que estão colocando uma mordaça não estão deixando a gente falar o que a gente quer o que a gente deseja falar e tudo isso já está acontecendo e talvez você pense assim ah pastor mas isso é lá na China do outro lado do mundo meu irmão estão querendo fazer aqui no Brasil ah pastor mas a China é comunista pastor meu irmão não pense que isso não pode acontecer no Brasil nós precisamos clamar a misericórdia de Deus mas ao mesmo tempo nós precisamos entender as profecias vão se cumprir eu sei que muitas vezes a gente se entristece eu me entristeço e graças a Deus por isso irmãos porque Jesus falou bem-aventurado que tem fome e sede e justiça aquele que não aceita e acha que é normal aquele que se entristece em ver a injustiça operando no mundo porque nós não somos desse mundo e por isso nós nunca vamos nos encaixar nas coisas deste mundo então eu senti de trazer essa mensagem para você a partir de hoje começar a ver que é real já está acontecendo e não tem como fugir disso nós seremos controlados cada vez mais as pessoas fiquem sabendo que já tem igrejas olha como é que é fácil ser manipulado já tem igrejas implantando reconhecimento facial em câmeras onde se você faltar no culto ele já sabe que você faltou no culto então pode ser usado por uma coisa boa mas a gente sabe que na maioria das vezes o coração do homem é maldoso o coração é enganoso vai tender para o mal sim e nós sabemos que o diabo já tem os seus planos mas a boa notícia irmãos é que a Bíblia também traz profecias de esperança e ela diz que nos últimos tempos Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne amém vai haver um mover irmãos nós precisamos acreditar nisso a começar por nós você precisa começar a falar Senhor me aviva nesse tempo Senhor está tão difícil viver nessa época que se você não for cheio do Espírito Santo você não vai suportar irmãos não pense assim ah mas eu sou bom eu consigo saber exatamente o que vai acontecer não sabe a astúcia do inimigo vem de milhares e milhares de anos e nós somos limitados então não queira bater de frente com o inimigo também não fique pensando assim nossa né é o mundo está de mal ou pior o que vai ser de nós irmãos nós não precisamos temer quando você está cheio do Espírito Santo você ri você tira sarro do seu problema porque você está cheio de Deus o seu coração já está no céu você já morreu para este mundo então nós estamos precisando viver essa época de nos enchermos do Espírito Santo a Bíblia deixa claro que os filhos das trevas vão conviver com os filhos da luz e isso só vai só vai haver essa separação no dia da colheita quando Deus separar os ímpios dos cristãos dos que servem a Deus mas enquanto isso nós vamos ter que conviver e nós podemos ser bênção nessa geração amém nós podemos ser cheios do Espírito Santo e eu creio que o Espírito Santo vai começar a falar com você a partir de agora você que vai começar a buscar a Deus o Espírito Santo vai se revelar e você vai ter uma mensagem para entregar para essa geração e Deus vai te usar seja na sua casa na sua vizinhança na sua célula não fique esperando o outro se encher do Espírito ter um mover aqui sobrenatural para você entrar na onda não começa a buscar a Deus lá na tua casa volte a ouvir louvores pregações porque esse tempo vai ser um tempo onde o mal vai crescer mas os filhos de Deus também vão se revelar amém e a Bíblia diz que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus o mundo está esperando irmãos eles não sabem disso mas eles estão esperando que nós nos levantemos para livrá-los da condenação glória a Deus irmãos vamos ficar de pé para a gente orar e a Bíblia diz que na verdade Jesus disse que quando a gente ouvir falar dessas coisas a gente tem que levantar os olhos para o céu e nos alegrar porque está chegando a hora irmãos está chegando a hora não precisamos ter medo do que vai acontecer porque Deus é com o seu povo Deus nunca vai nos abandonar Deus nunca vai nos deixar irmãos nas mãos do inimigo não pense dessa maneira e mesmo que venha as perseguições as lutas nós vamos estar tão cheios do Espírito Santo que aquilo não vai nos abalar aleluia então feche seus olhos e eu queria que você orasse aí agora que você invocasse a presença de Deus e que você pedisse para o Espírito Santo te encher com a presença dele e que você possa ser luzeiro neste mundo tenebroso neste mundo depravado que você seja luz neste mundo em nome do Senhor Senhor meu Deus e meu Pai nós nos colocamos aqui na tua presença eu quero te agradecer Pai pela tua palavra eu creio Senhor que isso que eu trouxe aqui nesta noite o Senhor já tinha falado o Senhor já tem falado com muita gente Pai é tempo de nos levantarmos Pai o Senhor tem trazido pessoas que antes estavam frias espiritualmente estavam dormindo mas para a glória do Senhor essas pessoas estão se despertando e elas estão voltando a orar e eu venho te pedir Pai que o Espírito de revelação de conhecimento venha sobre a tua igreja Pai que a gente possa começar a entender o que está acontecendo e que a gente possa orar em vez de nos preocupar nos alegrar em vez de chorar porque está chegando a hora de Jesus voltar e Ele vai voltar para um povo preparado um povo que está aguardando a sua vinda em nome de Jesus meu Pai derrama do teu Espírito Santo aqui nesta noite Senhor eu não sei qual é o problema dessa pessoa que essa pessoa veio procurar aqui esta noite mas eu te peço meu Pai que a partir de agora o Senhor possa fazer uma obra Pai na vida dessa pessoa que ela possa se entregar completamente a Jesus Pai ô Senhor eu creio que essa mensagem está no teu coração Pai é tempo de despertarmos Pai ô Senhor em nome de Jesus mais do que emoções queremos atitudes Pai queremos mudar de vida queremos aceitar os teus planos para nós Pai ainda que o Senhor nos leve para a cruz ainda que a gente venha sofrer Pai mas que seja por fazer o bem que seja por fazer a tua vontade meu Pai em nome de Jesus Senhor que a gente possa ser um atalaia que a gente possa ser a voz do Senhor por onde a gente for Pai que o Senhor possa nos usar Pai com a tecnologia com os recursos com os dons com os talentos que o Senhor tem colocado em nossas mãos Pai em nome de Jesus ó Deus derrama Pai do teu poder da tua unção Pai e que essa pessoa que esta noite está entregando a vida para Jesus ô Senhor escreva o nome dela no livro da vida Pai ô Senhor que os teus anjos possam se alegrar nesta noite com a salvação com o arrependimento Pai ô meu Deus eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos despertado nesses dias para vivermos nas luzes Pai porque a tua palavra diz que aquele que anda na luz não tropeça não sofre ô Pai em nome de Jesus que nós sejamos guiados pelo teu Espírito Santo assim como Jesus era Pai no qual a gente não se abala com as más notícias Pai porque a partir de agora nós percebemos que está acontecendo cada vez mais frequente Pai mas nós não vamos nos abalar porque os nossos olhos estão firmados em ti Senhor enche-nos Senhor com a tua presença meu Pai que a gente possa ser cheio Pai da tua glória cheios Pai que o Senhor possa batizar com o Espírito Santo que o Senhor possa nos encher meu Pai ô Deus que a unção do teu Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas Pai sobre essa mulher que está amargurada que está com o coração doendo que ela possa sentir o teu renovo nesse momento Pai que a presença do Senhor possa avivar esse coração que estava morto Pai em nome de Jesus Senhor derrama do teu poder Pai nesta noite quebrando a incredulidade quebrando a frieza o vazio existencial Espírito Santo de Deus sopra sobre nós a cada dia fala o nosso coração nos dê estratégias para tudo que vai acontecer a partir de agora Senhor que esse novo ano Pai possa ser um ano da glória do teu poder Pai da revelação Senhor em nome de Jesus Pai não nos deixe ser abalados Pai pelo mundo que está vivendo porque o Senhor mesmo disse que nesse mundo nós vamos sofrer aflições mas Senhor que a gente possa ter bom ânimo todos os dias da nossa vida em nome de Jesus que eu oro e te agradeço amém glória a Deus aleluia glória a Deus irmãos obrigado por você ter ouvido até agora e saiba disso o Espírito Santo ele tem vontade ele não é um poder irmãos ele tem poder mas não é um poder ele é uma pessoa a pessoa da trindade e ele tem desejos ele tem vontades e ele quer revelar essas vontades ao teu coração à medida que você orar lá na tua casa ele vai começar a colocar desejos eu me lembro que em 2013 há sete anos atrás eu estava com a minha vida assim com um ponto de interrogação sem saber o que seria do meu futuro mas um dia o Espírito Santo soprou no meu coração e ele falou você vai começar a evangelizar na internet porque lá as pessoas vão te ouvir lá tem pessoas que eu vou falar com elas irmãos hoje quando eu vejo eu só entendo uma coisa não tem nada a ver comigo tem a ver com o propósito de Deus eu estou apenas trilhando um caminho que Deus já tinha pra mim e Deus já tem um plano pra sua vida basta você buscar em Deus e ele vai se revelar e depois disso você tem que dar um passo de fé não adianta só saber a vontade de Deus você tem que negar a sua pra fazer a dele quando você der um passo de fé o mar vai se abrir gradativamente Deus vai começar a colocar pessoas chave no seu caminho se eu já estou aqui porque Deus uniu eu o Josué Deus vai colocar conexões pra que a vontade de Deus seja feita amém Deus abençoe um grande abraço alexandrinha 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 Obrigado.